Concurso público? Você sabia que é possível passar num concurso público com apenas um ano de preparação ou até menos? Eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu quero te ajudar a fazer a mesma coisa que eu fiz e te ajudar a conquistar a sua aprovação num tempo recorde, num tempo muito curto, sem que você precise prejudicar a sua vida familiar, sem que você precise ficar mais tempo ainda confinado, sem que você precise se isolar dos seus amigos e dos seus parentes. Eu vou te ajudar a ser aprovado com apenas alguns meses de preparação, no máximo um ano. Eu fui aprovado em primeiro lugar do Brasil no concurso do Ministério da Integração Nacional. Eu fui nomeado, empossado e lá eu trabalhei no Departamento de Gestão de Fundos e Investimentos do Ministério da Integração Nacional. Eu fui aprovado em quinto lugar da minha região no concurso para técnico-judiciário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu também fui nomeado e fui empossado. Além disso, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região no concurso para analista do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. E, finalmente, eu também fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo isso em apenas sete meses. Eu fiz tudo isso sem precisar me matar de estudar. E eu posso te ensinar como fazer igualzinho ou muito parecido. Eu sou o professor Rubens Sampaio, do método Como Estudar. E já avaliei mais de seis mil estudantes com o meu diagnóstico. Diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, o famoso DASH. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. E eu quero explicar pra você por que agora é a melhor hora dos últimos 35 anos, se não de toda a história do Brasil, para ser aprovado num concurso público com menos de um ano de preparação ou, no máximo, um ano de estudos, sem precisar se matar de estudar, sem precisar aniquilar a sua vida social, sem criar dificuldades com a sua namorada, sua noiva, sua esposa, sua companheira, ou com o seu namorado, seu noivo, seu esposo, seu companheiro, e sem precisar se distanciar dos seus filhos, diminuindo ou eliminando o seu tempo de convívio com eles, se por um acaso você já é pai ou se você já é mãe. Então, olha só, eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu acho que eu já te falei isso. E eu sei direitinho como eu posso te ajudar com um passo a passo milimétrico, com um GPS da aprovação rápida, segura e garantida, sem titubear, sem se perder no meio do caminho. No concurso do Ministério da Integração Nacional, eu passei em primeiro lugar do Brasil. E esse concurso tinha como pré-requisito a conclusão do ensino superior. No concurso para analista do INSS, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região. E esse concurso também exigia o requisito do curso superior encerrado. Além disso, eu fui aprovado no concurso da OAB. E é óbvio que para a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo precisa ter, pelo menos, o curso superior de direito concluído. Você precisa ser bacharel em direito. E, finalmente, eu também fui aprovado no concurso do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para técnico-judiciário. Que, mesmo sendo de ensino médio, era um concurso de nível médio, também era muito concorrido e aqui eu fui aprovado em quinto lugar da minha região. Então, fica aqui. Que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa fazer, neste instante, é se inscrever nas minhas redes sociais. Em algum lugar aqui, você vai ter algum link para indicar o caminho que você tem que fazer para inscrever-se nas minhas redes sociais. Instagram, Youtube, Facebook, essa coisa toda que você conhece. Se você quer ser aprovado em um concurso público em menos de um ano, antes de continuar, eu preciso te alertar de algo muito importante. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem se preparar, isso é mentira. Agora, tem muita gente que está no polo oposto e acha que para passar é só estudar muito. Ou, como muitos dizem por aí, o truque é estudar até passar, mesmo que levem 10 anos. Eu não concordo com isso. Qual o sentido de você estudar até passar, estudando errado durante 10 anos, se você pode estudar muito menos, claro, desde que seja do jeito certo, e ser aprovado na metade do tempo que você levaria se estivesse estudando tudo errado? Então, nem 8 nem 80. Não dá para ser aprovado sem estudar. Mas você também não precisa estudar 10 horas por dia por 5 anos seguidos para ser aprovado. E quem faz essas duas coisas não será aprovado de jeito nenhum. Quem não estuda não tem chances. Mas quem estuda muito, mas estuda muito errado, também tem pouquíssimas chances de ser aprovado e tem muitas chances de desistir. Tem gente que está estudando muito, tipo assim, 10 horas por dia há mais de 5 anos. E esse cara só não passou porque está estudando errado, muito errado. Alguns caras assim, eu nem quero ele no meu curso, porque geralmente ele é o mais difícil de ser ajudado. De tão viciado que ele já está no seu jeito distorcido de estudar. E esse sujeito que está estudando muito errado, mas muito errado, não é pouco errado não, é muito errado, ele sempre acha que ele está na véspera da sua aprovação, ou na antivéspera da sua aprovação. E mesmo achando que ele está próximo de ser aprovado, a aprovação dele não chega nunca. Por quê? Porque o jeito errático e caótico, pra não dizer quase patético, que ele estuda, deixa ele cada dia mais longe da sua aprovação. Mas ele ainda não sabe disso. Mas se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida, em menos de um ano, para o concurso dos seus sonhos. A primeira dica é acompanhar-me nas redes sociais para você começar a receber as orientações que vão acelerar a sua aprovação e antecipar o dia da sua posse. Como ser aprovado em menos de um ano no concurso público dos seus sonhos? Esse é o foco da nossa conversa aqui. Pois bem, então agora você precisa entender o que está acontecendo. As condições que vão tornar possível a sua aprovação rápida e real. E depois eu ainda vou te dar algumas dicas muito práticas para que você melhore a sua preparação gradualmente e de forma muito eficaz. Vamos lá. Agora, mais do que nunca, é a hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número absurdamente grande de vagas sendo oferecidas para serem preenchidas pelos próximos concursos públicos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal tivemos mais de 200 mil aposentadorias desde 2019 para cá em todos os lugares do país. Todo ano são criados pelo menos 36 mil novos cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir vai ser a festa, vai ser a febre do concurso público. Será o maior boom dos concursos públicos de toda a história do Brasil. Veja só este gráfico do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. Nós tivemos um pico, um boom de concursos públicos em 1994. Outro boom em 2004. Outro boom em 2014. E até 2024, além de um novo boom, teremos um boom nuclear. Uma explosão nuclear de vagas abertas, editais publicados, provas sendo realizadas assim, umas em cima das outras. Talvez tenhamos mais vagas do que candidato. Se você sonha com uma aposentadoria diferenciada, com um trabalho seguro e mais qualificado, com seu salário garantido, com uma vida mais segura e confortável, com a possibilidade de tirar férias todo ano, receber seu auxílio saúde, e outros auxílios mais que variam em conformidade com o seu cargo, este momento que está chegando vai ser a maior oportunidade da sua vida para garantir a sua vaga no Poder Executivo, no Judiciário, no Legislativo ou no Ministério Público. Mas se você quer prestar um concurso para um cargo com uma prova mais exigente, os próximos anos também serão uma grande oportunidade para você. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos servidores que estão em cargos de juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais da Receita Federal ou da Receita Estadual, nas secretarias das fazendas estaduais, esses caras foram aprovados em concursos menos concorridos, antes de serem aprovados nesses concursos que são mais exigentes e que são mais concorridos. O que significa isso? Significa o seguinte, sempre que são realizados novos concursos para esses cargos mais concorridos e mais prestigiados, como juízes, promotores, cartorários, fiscais da Receita Federal, fiscais das secretarias das fazendas estaduais, Polícia Federal, sempre que isso acontece, uma grande parte dos aprovados já estão lotados em outros cargos de uma camada intermediária, que eles usaram de trampolim. Eles sobem de nível porque são aprovados na carreira que antes já era o objetivo final deles. Então, com a aprovação nesses concursos superiores, outras vagas das camadas intermediárias também são abertas. É como se fosse uma espécie de escalada em que as vagas de baixo se abrem porque os seus ocupantes foram para um nível superior. Ou seja, ser aprovado num concurso trampolim de menor prestígio é o caminho mais certo e mais seguro para conseguir um cargo superior alguns anos depois. Por exemplo, não sei se você sabe, mas 98% dos juízes federais foram servidores em outros cargos antes de serem juízes. Ou seja, alguns deles foram técnicos, outros foram analistas, de execução de mandados, outros foram oficiais de justiça, PFN, AGU e a aprendizagem do exercício da outra profissão aqui numa camada intermediária, essa aprendizagem ajuda na prova do próximo concurso em termos intelectuais, financeiros, emocionais, estratégicos. Então, se agora não for a hora para você ser aprovado num desses concursos de maior prestígio dessa camada superior, agora pode ser a hora para subir o primeiro degrau. É a hora de passar num concurso trampolim que depois vai te catapultar, vai te lançar para o salto maior que te colocará exatamente no cargo tão sonhado. Se você juntar esta oportunidade histórica com o meu GPS da aprovação, o método como estudar e o DASH, que é o diagnóstico, avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, você terá uma aprovação meteórica. Se você quer aproveitar esta oportunidade, você precisa me acompanhar nas minhas redes sociais. E aí E aí